CAPÍTULO VII DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE Artigo 26. Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, eleita pelos seus pares, em cada IFE, que possua, em seus quadros, pessoal integrante do plano de carreiras e cargos de Magistério Federal. § 1º. A CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente máximo na instituição de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente, no que diz respeito a I. Dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas. § 2º. Contratação e admissão de professores efetivos e substitutos. § 3º. Alteração do regime de trabalho docente. § 4º. Avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional. § 5º. Solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, é § 6º. Liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições, universitárias ou não. § 6º. Demais atribuições e forma de funcionamento da CPPD serão objeto de regulamentação pelo colegiado superior ou dirigente máximo das instituições de ensino, conforme o caso. § 3º. No caso das IFES subordinadas ao Ministério da Defesa, a instituição da CPPD é opcional e ficará a critério do dirigente máximo de cada IFE. § 4º.